Oi aloiá, oi aloiá Oi aloiá, oi aloiá Oi aloiá, oi aloiá É que eu tenho de ser meu, menino Caminho pro tempo, caminhou E o espaço da dose que surgiu Na maturadoura, remela Pra mais livros Onde perdem, a vamo mostrar E o espaço, devida do céu Mas por nada, a gente se viu E o terceiro, a palavra doce, o dia valendo E tanto, tanto, meu amor, beijou com o corpo Que foi o meu prazer, foi meus planos E nós seguimos com esse amor, sem hesitar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Foi um sinal bem triste, Morena, fiquei imaginada Será que é a nossa dor, Morena, que vai se acabar? Você vem sendo que ainda não me dançou Eu não me dançou, eu não me dançou Eu não me dançou, eu não me dançou Eu não tenho medo de dar vida muito sério Eu não sei se eu beijar, eu vou se acabar Vem, Morena, vem, vem, vem Beijar, vem, vem Dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo, dá um beijo Se acabar, vem, Morena Vem, 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 vem Beijar, vem, vem, vem Dá um beijo Dá um beijo Se acabar A Emma gemeu no troco do Jurema E quem não sabe? A Emma gemeu no campo do Jurema Rola do sertão! A Emma gemeu no troco do Jurema A Emma gemeu no campo do Jurema Foi um sinal bem triste, Morena, fiquei imaginada Será que é o nosso outro, Morena, quem vai se matar? Ou se nem sabe que a Emma não conseguiu Eu não tenho medo de dar vida muito sério Eu não tenho medo de dar vida muito sério Eu não sei se eu beijar, eu vou se acabar Vem, 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 vem E beijar O melhor forró belo que eu vi dizer É na praia da ilha você pode crer O melhor forró belo que eu vi dizer É na praia da ilha você pode crer É na praia da ilha do chê o melhor forra o belo que eu vi dizer É na praia da ilha do chê O melhor forra o belo que eu vi dizer É na praia da ilha do chê É na praia da ilha do chê Música O melhor porromeiro que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Mas o melhor porromeiro que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Ai 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 eu dou know no que o porrose tickle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL